Música Tudo bem, Nayara? Tudo bem, você? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Primeira vez que você vem, né? Sim, primeira vez. Que bom, bem-vinda. Obrigada. Delícia, olha só, gente. Isso. O muffin, esse bolinho, né? Isso. Normalmente doce, você fez um salgado. Isso mesmo. Que joia. Então aí a gente coloca, né, como você mesmo falou, pra início da atividade física, a proposta que eu trouxe foi a barrinha com a água de coco. Delícia. Pra início da atividade física, a criança a gente tem que preocupar com alimentos que dêem energia pra aquela atividade. Então a gente tem sempre que tentar pra que esse alimento venha no máximo 40 minutos antes, porque de nada adianta a criança comer muito próximo à atividade física, porque não vai dar tempo da gente absorver essa energia e essa energia ser gasta durante a atividade. Então essa é uma ponderação relevante. Verdade. E também tomar cuidado, aqui você tá dando esse exemplo, essa ótima sugestão pra gente, as mães às vezes ficam perdidas mesmo antes, quando o filho vai pra atividade física. Outro dia uma mãe falou pra mim, ah, meu filho joga futebol e antes ele não come nada, no máximo só uma banana, ou toma um pouco de achocolatado, quase falei o nome aqui. Mas, e as mães ficam perdidas. Ele também não pode comer muito, porque senão ele pode até passar mal, né? Isso, a questão até desse tempo, desse intervalo, antes de ele ingerir a refeição, exatamente por esse motivo também. Imagina uma atividade física intensa, vamos pôr um futebol, uma natação, se não há um esvaziamento gástrico suficiente, essa criança pode ter até um desconforto durante a atividade física. É verdade. Então não só pela energia, quanto pelo esvaziamento gástrico, né? Então a proposta que eu trouxe pra gente, pra início da atividade física... Vamos aprender a fazer a barrinha primeiro, né? Vamos, vamos pra barrinha. A proposta da água de coco é oferecer energia, no caso carboidrato, e minerais diretamente envolvidos aí no processo do fortalecimento muscular, ósseo. Então é uma bebida interessante pra gente colocar junto com a barrinha. Ah, que delícia. Então na barrinha a gente... Deixa eu interromper, eu só fiz uma pergunta, aquela hora ela me veio, eu esqueci. Lembrando que existem muitas barrinhas aí, industrializadas, que são muito cheias de açúcar. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é mais prático, a gente compra, por isso que a gente tá trazendo aqui a Nayara, gente, pra dar uma sugestão da barrinha que a gente vai fazer em casa e que não vai ser aquelas que a gente compra pronto. E a gente tem que chamar a atenção também, não só pra quantidade de açúcar, mas pra quantidade de conservantes, de flavorizantes, que não só pra criança, mas também pros adultos, não é nada bom. Então a gente traz uma proposta que vai ser super prática, algo que não precisa ser comprado no supermercado e que é fácil de fazer, e além disso rende mais de uma porção. Então a criança não vai comer só aquele momento, pode ser guardada pros próximos, pro próximo consumo, né? Então vamos lá. Então nós vamos começar aqui misturando primeiro os ingredientes secos. Né? Aqui a gente traz a aveia, né? Que ela vem pra gente trazendo bastante fibra. Pode levar a bacia pra lá, se você quiser. Energia também. É verdade. Vamos pro gergelim, que ele é uma semente rica em cálcio, ferro, proteína também direcionada pro praticante de atividade física, inclusive pras crianças. Essa barrinha, ela pode ser enriquecida com outros tipos de sementes, mas aqui não é a proposta, porque quanto mais você enriquece com sementes, você aumenta mais o valor de fibras, de gordura, algo que talvez vá diminuir a absorção da energia durante o consumo. Aqui a gente coloca o açúcar mascavo, que comparado ao açúcar branco, é um açúcar que vem trazendo também energia pra essa criança, e nutrientes, coisa que a gente não encontra no açúcar branco, como ferro, zinco, cálcio, amnésio. Aqui a canela, pra conferir sabor à barrinha, e também ela traz um potencial de reduzir a açúcar do sangue. Ó, que maravilha, gente. De repente você fala assim, ah, meu filho não gosta de jeito nenhum de canela, tira a canela, né? E eu tenho, assim, experiências trabalhando com crianças, elas aceitam muito a canela. Então, muita coisa, basta você saber colocar pra criança. Às vezes, ah, vamos colocar uma canela numa banana, mas coloca muita canela. Não, vai aos pouquinhos pra criança aprender a degustar, e ela consegue sim gostar. Então, vamos... Eu amo canela. Eu também gosto. A castanha de cajula vem com uma proposta de trazer uma gordura boa, né? Que cuida aí do nosso sistema cardiovascular, e também com nutrientes, também direcionados pra atividade física, como zinco, fósforo, potássio. Bom, a gente precisa homogeneizar bastante essa mistura, porque, se a gente não mistura, pode ser que tenha um pouco mais de açúcar de um lado, um pouco mais de farinha do outro, um pouco mais de castanha do outro, então a gente homogeneiza bem essa mistura. Você pôs castanha de caju, mas pode ser qualquer castanha, né? Sim, pode ser qualquer castanha. A proposta de uma castanha só, porque, como eu falei, a gordura boa, ela também retarda a absorção de energia. Então, se a gente coloca a gordura boa demais, ao invés dessa energia cair rápido no sangue pra essa criança gastar durante a atividade física, ela vai ser mais lenta. Então, é bom um pouquinho só de gordura pra que essa absorção seja completa no intervalo certo. Legal. Vamos abanar agora? Vamos. A opção da banana caturra, tá? É a banana mais indicada pra gente trabalhar com qualquer tipo de preparação, porque ele é a banana mais doce. Sim. Tá? A gente amassa a banana. A Mariana, minha filha, ela ama banana. A Mariana não gosta muito de banana, a caturra, ela gosta exatamente porque ela gosta de tudo um pouco mais adocicado. Isso, docinho. Aí a gente tem que vigiar, né? O suco, vigiar, porque ela gosta bem de um açúcar. Verdade. E hoje, eu tava até falando com o Fábio ali antes de começar o programa, que hoje elas fizeram uma aula experimental de CORE, que eles chamam, né? 360, uma aula funcional. Sim. Pra criança, que eu nem sabia que existia, gente. Olha a amiga, a próxima. Porque tem tantas novidades, né? Sim, sim. E muito legal. Elas amaram, porque foi uma aula lúdica ao mesmo tempo. É uma... Trabalha... Trabalha alongamento, trabalha força. Muito bacana. Agilidade, conhecimento corporal que a criança tem. tem adulto que não sabe que tem problema de lateralidade, né? Você fala, manda para a direita e ele vai para a esquerda. Sim, sim. Porque não foi trabalhado quando era criança. Então, é muito importante, é muito interessante. Achei fofa a aula, elas amaram. É, legal. Hoje existem vários tipos de aulas direcionadas, atividades direcionadas para as crianças, né? Então, quer dizer, antes de uma aula dessa, uns 40 minutos, comer uma barrinha assim. No máximo. É, 40 minutos no máximo. Terminamos de comer aos 40 minutos. Porque o restante do tempo é para cair no estômago, absorver, cair na corrente sanguínea e aquela energia circulante ela gastar durante a atividade física. Joia! Amassamos a banana que também vem com uma proposta de fornecer energia, potássio, também direcionado o mineral para evitar câimbras durante a atividade física da criança. Vamos colocar aqui o mel também. Ele vem com uma proposta para dar um sabor e mais energia. Está falando de criança, mas adulto também. Pode comer essa barrinha? É muito. É porque o nosso contexto hoje, criança, mas superado. Só lembrando que o adulto deve estar lá assim, eu não posso comer nada. Não, deve. Aqui a gente vem com óleo de coco para poder dar um sabor também. E a questão do óleo de coco, ele também, apesar de ser uma gordura saturada, muitas pessoas têm o receio, mas é uma gordura saturada que o nosso organismo ele interpreta como uma forma muito melhor comparada à gordura saturada de um óleo de soja, por exemplo. Olha sim. Então ele traz, claro que em quantidade equilibrada, ele traz sim benefícios para a gente, incluindo aí o cuidado do sistema cardiovascular e também da imunidade. Joia! Maravilha! A gente mistura a parte úmida da receita. Para depois dar a liga lá, né? Isso, a banana vem para dar a liga também. Misturamos, acrescentamos a parte seca. Bom, deixa você anotando, eu estou vendo, conferindo aqui seus recadinhos, é só de anotar então os ingredientes da barrinha de cereal. Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Olha só, Nayara, tem que esperar ela... Não! Não? Já misturamos, agora é a parte da gente untar também com óleo de coco para poder absorver o sabor. Untamos o recipiente, colocamos essa massa no recipiente, forno pré-aquecido a 180, colocou, esperou aí 30 minutos no máximo, ela já começa a desgrudar da borda, é hora de tirar, marca a parte de cortar, marcou, esperou esfriar, corta e só deliciar com a barrinha. Olha que delícia! Ela é professora, né? A gente explica assim, tudo detalhadamente, que delícia! Porque eu trabalho com crianças e dou aula de culinária, então a gente já tem uma... Ah, que ótimo! Você dá aula para crianças? Sim, também. Maravilha! Depois a gente vai falar mais sobre isso. Olha só, não falei que era muito rápido, não deu nem tempo de você beber água, já voltamos, nem eu bebi minha água, foi tão rápido, quando eu pisquei já voltou? Você chegou em casa agora? Pois é, nós estamos com um programa sensacional, falando sobre iniciação de crianças no esporte, com o gerente do Minas Tênis Clube, Fábio Cânfora, e o psicólogo Giovanni Liberto. E também eu estou aqui na cozinha aprendendo duas receitas, a barra de cereal caseira, que a gente acabou de aprender, e o muffin salgado, quem está nos ensinando é a nutricionista materno-infantil, Nayara Braga, não é, Nayarinha? Sim. Colocou tudo aqui, vai para o forno, aquecido. untamos, colocamos aquela massa e agora já vai para o forno. Joia! E aí meia horinha, né? Isso, 30 minutos. Beleza. Agora a Nayara vai ensinar, enquanto você coloca isso, olha aqui rapidinho, tem uma pergunta aqui da Chará da esposa do Fábio, Solange. Não consigo comer arroz nem macarrão, posso substituir com qual alimento tenho diabetes? Olá, boa noite, Deus te abençoe. Meu nome é Solange, Esmeralda, Minas Gerais. Beijo, querida. Então, essa questão desmistifica no que diz respeito à ingestão de carboidratos pelos diabéticos. Foi isso mesmo que eu entendi, né? Não é que ela não pode, ela pode. O diabético, ele tem uma certa patologia que não o isenta de comer nada. A questão é você equilibrar durante toda a alimentação. Então, a gente pode sim adequar as preferências, utilizando de estratégias, por exemplo, falei que a fibra diminui a absorção de glicose, então a gente adequa todo um plano alimentar, por isso que é interessante sempre consultar com uma nutricionista, porque ela pode, mas a gente adequa para que ela consiga comer as delícias aí que ela deseja. Joia, bom demais. Então, vamos fazer o muffin? O muffin vai ser o mesmo esquema da barrinha. Nós vamos primeiro misturar os ingredientes secos, depois a gente umidifica. Tá. Então, farinha de trigo integral. Na receita, eu coloco até um pouco de farinha comum integral, mas a minha, eu faço toda integral, porque dependendo do orçamento, se a pessoa quiser colocar metade, metade dá, mas fazendo só com a integral dá também. Também dá, joia. Lembrando que a integral a gente confere uma quantidade maior de fibra, o que ajuda aí na redução da absorção de gorduras, né, de carboidrato também e maior saciedade. Aqui, uma colher de sopa do fermento em pó. Uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal. Isso. Vamos misturar os ingredientes secos. Também, tentar misturar o máximo que puder pra poder homogenizar bem, ainda mais que se trata de fermento, senão cresce maior de um lado e do outro. É, verdade. E o outro fica... Bom, misturamos. Aqui, eu já bati, já antecipi a receita, eu bati já o espinafre com o ovo e o azeite. Bati no mini processador mesmo, super rápido, coisa de menos de um minuto. Ah, joia. Naquele pequenininho mesmo, tá? Isso, isso. Ah, legal. Agora a gente modifica a receita. E se você mistura, deixa eu ler mais aqui uns recadinhos, Nayara. Mas a sua roupa é linda, a Sandra de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Beijo, Sandra. Acho que não sei se é a mesma, mas tem um outro recadinho aqui da Alessandra, também de Barra de São Francisco. com a Alessandra, Sandra, ou foi coincidência, ou é a mesma, cortou o nome, disse que não perde o programa, que é minha fã, fã do programa. Deus te abençoe, te guarde você também, querida. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pelo carinho. Quem me veste hoje, depois eu falo ali quem é que me veste, na hora que eu estiver toda. Recado para a apresentadora, Márcia. Oi, Márcia. Sou Silvia, da Lagoinha. Te admiro muito como serva de Deus e falo um monte de coisa linda aqui. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Obrigada pelo seu carinho, e aí agora, ah, milho. Está vendo isso? Agora a criançada ama milho, levando em consideração que fontes de fibras, energia, não falei um pouquinho do espinafre, mas é, assim como ele, todos os folhosos verdes escuros são ricos em cálcio, ferro, magnésio e desmistificando também, as folhas verdes escuras têm um potencial de cálcio muito maior do que os leites derivados. Então a gente precisa abusar com as crianças dos verdes escuros, principalmente. E é uma receita super legal porque vai o verdinho, sem que eles tenham a percepção até do volume, de folha que ele geriu. O milho. Aquela criança que acha que não come, que não gosta, ela vai nem perceber. Isso mesmo. E é super interessante também a receita que você pode perceber que essa receita pode ser preparada com as crianças também. É para ser preparada com as crianças. É verdade. Porque hoje a gente vê que a criança na cozinha, ela demonstra muito mais interesse por comer aquilo que ela está preparando. Então é uma ideia também fantástica para fazer com a criançada. Verdade, ótimo. Aí aqui a gente coloca já untadas as forminhas. Nós vamos fazer o seguinte. Você untou com óleo de coco também? Não, o óleo de coco foi só para preparação doce, porque senão fica um gostinho de coco. Fica um gostinho. Colocando o queijinho meninas. Porque quando ela for morder vem o queijo. Maravilha. E? Sendo a forminha comum, pode ser untar com o que? Manteiga? Sim, sim. Pode ser, né? Azeite. Tá, o azeite. Tá bom. Então quando você preenche a forminha aí, vou deixar o pessoal anotar os ingredientes do muffin salgado. Agora para você na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, já estamos de volta, já estamos no ar. Então, Nayara, quanto tempo de forno? Esse é bem rapidinho. Colocou no forno em torno de 10, no máximo a 15 minutos, dependendo da potência do forno. Nossa, rapidinho mesmo. Muito rápido. 180 pré-aquecido. Isso, isso mesmo. Jói. Então daqui a pouco a gente vai voltar, vou voltar com os meus convidados para a gente provar essa delícia, né? Nós vamos continuar batendo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho